Bom, galera, eu tô aqui no começo pra pedir o like de vocês agora aqui no vídeo pra série continuar, beleza? Então, velho, se vocês estão curtindo a série, vamos deixar muito like aí embaixo, mano, porque tem gente que vê o vídeo e esquece de avaliar o vídeo. Então, mano, é só você logar com a sua conta e deixar o like, porque, mano, me ajuda demais. Vocês não fazem ideia o quão difícil é gravar uma série assim toda, tá ligado? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, demorou? E lembrando, galera, quem tiver um microfone bom, um headset da hora, mano, e quiser participar aqui da série e fazer alguns personagens, Me manda no Twitter, deixa aí nos comentários, mano, porque eu vou escolher algumas pessoas pra fazer alguns personagens aqui, demorou, velho? Então, quem quiser, quem tiver interesse, e, mano, é só deixar aí nos comentários, mano, tem que ter um microfone bom, velho, porque não tem um microfone, sabe, horrível pra gravar porque o áudio fica ruim no vídeo. Então, mano, tem que ser um microfone legal, um microfone que dê pra ouvir bacana, tá ligado? E não é caro um microfone desse, tipo, é, sei lá, tipo, um microfone suave, sabe? Sem ruído, sem nada, que dê pra ouvir sua voz normalmente. Então, mano, deixa aí nos comentários, também me manda lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou, galera? Então, eu conto com vocês aí embaixo, se inscreve no canal, talvez se você não for inscrito, e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snap, demorou? Então é isso aí, fiquem aí com o vídeo que tá muito fera e é nóis, beleza? Então é isso aí, conto com o like de vocês e tamo junto. Ai, amanhã é o grande dia que eu vou lutar contra o Kiba. Eu não sei que tipo de jutsu ele sabe. Eu não sei, eu só sei que ele tem aquele cachorro dele, o Akamaru. Mas tudo bem, né, eu não vou deixar isso me atingir. Eu tenho que treinar cada vez mais e mais e mais. Eu só espero que a Sakura não esteja me seguindo, vindo atrás de mim aqui, porque eu vou continuar treinando. Esse treinamento de madrugada que tá me deixando tão forte. Mas eu tô meio preocupado com esse negócio de eu virar a Kyube. Eu não me lembro de nada, eu não lembro o que aconteceu, o que eu fiz, sabe? Eu acho que eu meio que perco a memória quando a Raposa de Nove Caldas me domina por inteiro. Ai, meu Deus do céu. E se um dia eu destruir Konoha de novo? E se um dia eu me transformar na Kyube por completo e destruir Konoha? Eu não posso deixar, eu não posso deixar isso acontecer. Que eu tenho que me tornar Hokage um dia. Não posso deixar que isso aconteça com Konoha. Então eu tenho que controlar cada vez mais, 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 mais essa raposa maldita. Ai, que droga. Tá, beleza. Deixa eu continuar o meu treinamento que eu preciso dominar algumas técnicas novas. Tá, vai. Deixa eu ver se daí que... Ó, andar na água eu já sei. Andar na água eu já tô sabendo legal. Beleza, beleza. Beleza, ó. Substituição também. Essa técnica aqui de meio que de transporte, eu acho que é igual a do quarto Hokage, né? É bem parecido, só que eu acho que ele era mais rápido, né? Eu não entendo muito bem como que que ele usava o quarto Hokage. Mas eu não consigo ir pra onde eu quero. Olha. Olha, eu não consigo ir pra onde eu quero certinho. Se eu mirar aqui... Ai, eu fui. Será que eu volto lá? Deixa eu ver. É, não é sempre pra onde eu quero, né? Porque eu mirei ali e eu fui parar atrás. Ai, eu preciso dominar esses Jutsu logo. Ai, que droga. Que droga, que droga, que droga, que droga, que droga. Vamos ver. É, eu não vou conseguir dominar tão facilmente esses Jutsu, não. Ai, meu Deus do céu, viu? Será que eu consigo fazer esses Jutsu tacando uma kunai? Ai, que droga. Eu não consigo fazer isso. Eu vou voltar pra vila. Eu não quero saber, não. Eu não consigo fazer nada. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, eu preciso treinar bastante ainda hoje. Isso aqui... Se eu continuar treinando, eu vou estar sem energia amanhã. Pra enfrentar o Kiba e o Akamaru. E eles são em dois, né? Vai saber o que aquele cachorrinho pode fazer. Que eu acho que ele não é fraco. Então eu tenho que tomar muito cuidado com ele. E perceber as técnicas que ele usa. Como que um cachorro lutaria contra um humano? Um cachorro, geralmente, ele... Ele percebe as coisas pelo olfato, né? Hum... Legal saber disso. Bem legal, bem interessante. Tá, eu vou dormir e amanhã... Eu... Eu continuo pensando nisso. Ai, meu Deus do céu. Se eu passar nessa prova, eu vou lutar aqui. Imagina tudo isso de gente me vendo. Tudo isso de gente me olhando. Lutar. Ai, vai ser muito legal. Ai, tá. Tá na hora de ir pra casa. Já tá ficando meio tarde. Ai, ai. Mal posso esperar pra amanhã. Ai, tem umas pessoas da Ambu ali. Mal posso esperar pra amanhã. Que vai ser o grande dia. Ai, meu Deus do céu. É melhor eu ir dormir. O que o pai do Choji tá fazendo ali? E por que ele é tão grande? Meu Deus do céu. Tá, eu vou dormir. Ai, que droga! Eu não consigo dormir. Eu fico pensando naqueles caras da... Da vila do som. Que a Sakura me falou. O que eles fizeram com o Sasuke. Ai, eu acho que eu vou lá no hospital. Ver como ele tá. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que ele esteja bem, né? Porque ele foi meio que picado por aqueles caras. Ele ficou igual um medroso lá. Ele não conseguiu nem enfrentar os caras. Ai, eu também não lembro muito bem como que eles eram os caras. Só sei que pelo que a Sakura falou, eu salvei aquele idiota do Sasuke, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, aonde que é o hospital mesmo? Ai, aonde... Aqui, esse hospital. Ai, eu espero que o Sasuke esteja bem. Que, né... Ele... Ele é meu amigo. E eu salvei ele, mas... Ai, eu não sei. Eu não sei nem como que eu salvei ele. Ai, será que ele vai estar aqui? Vamos dar uma olhada. Ai, meu Deus do céu. Sasuke! 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 Ai, aquele idiota também não ficou aqui. Ai, que droga! Que droga, que droga, que droga! Ai, aonde que esse idiota se meteu? Ai, meu Deus do céu. Tô ficando irritado, tô ficando irritado, tô ficando irritado. Ai, ai, ai. Eu não consigo dormir, eu não tenho ninguém pra conversar. Porque amanhã eu vou lutar contra o Kiba. Contra quem? O Sasuke vai enfrentar um cara da Vila do Som. E como que o Sasuke ele vai ganhar se ele ficou parecendo uma mulherzinha? Ontem, na hora que ele enfrentou um cara da Vila do Som. Ai, meu Deus do céu. Esses ninhas são todos ninjas daquele Orochimaru, né? Eu sabia disso. Ai, ai. Tá. Eu vou tentar dormir agora de novo. Eu vou ver se eu consigo, né? Já que eu não achei o Sasuke. Não acho esse idiota em lugar nenhum. Ai, ai. Fazio. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito atrasado. Eu sabia que eu não devia ter dormido tanto. Ai, ai, ai. Por que eu nunca consigo dormir? Ai, meu Deus do céu. Eu vou chegar atrasado. Eu vou ser desclassificado. Mas eu não posso ser desclassificado. Porque eu tenho que me tornar Hokage. Ai, as pessoas já me zoam. As pessoas já me zoam. Não querem nem saber de mim. Por causa dessa Kyube. Por causa dessa raposa de nove caudas aí. Então, eu tenho que passar e provar o meu valor pra eles. Eu tenho que me tornar Hokage. E eles vão me reconhecer um dia. Vocês vão ver ainda. Eu vou me tornar Hokage. Você é o ninja mais forte dessa aldeia. Então, eu não posso chegar atrasado. Deixa eu juntar chakra aqui. Eu vou ter que usar chakra pra correr. Não adianta. Eu vou ter que ir muito rápido. Ai, senão eu vou chegar atrasado. E vai dar WO pro Agamara e pro Kiba. Vai, vai. Agora fui. Vai, vai, vai. Eu não posso chegar atrasado. Eu não posso chegar. Eu tô chegando já. Eu tô chegando já. Eu tô chegando. Uh, your do céu. Meu Deus do céu. Tô gastando bastante chakra. As crianças entrando pra aula. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cheguei no começo e sem mim. Por favor. Não comece sem mim. Não comece sem mim. Não comece. Não comece sem mim. Ai, ai, ai. Cheguei, cheguei, cheguei. Comece. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ai, meu Deus. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, mano, de Naruto Slay Então, se você gostou, deixa o like favorito aí embaixo, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Eu vou colocar um mod aqui, galera, um mod que eu achei de Naruto Que vai ter até o Sussano perfeito Muita gente fala, ah, Wolf, vê Naruto antes de fazer a série Galera, eu já vi Naruto, mano, mais de uma vez, tá ligado? Já acabei, pra quem não sabe, tá saindo Naruto toda quinta-feira, mano Naruto Shippuden aí, né? É... que vai ter o casamento do Naruto agora Quem tá assistindo tá ligado, né? Que o Shikamaru foi preso lá, daí ele teve... Mano, tá muito louco aí a história de Naruto Então, velho, eu já vi Naruto antes que vocês pensam que eu tô fazendo a série só porque ela dá view, não sei o que Não, velho, porque eu gosto mesmo, mano, Naruto Naruto é meu anime preferido, mano, sério, eu amo o Naruto pra caramba, velho Então, eu espero que vocês entendam E também entendam, velho, que é uma série, não é toda baseada em Naruto Eu não vou reproduzir o anime aqui no Minecraft, tá ligado? Porque não tem nem como, então, velho Eu espero que vocês entendam, demorou, galerinha? Então, velho, já sabe, se você curtiu, deixa o like Por aí embaixo pra você continuar, demorou, galera? E é isso aí, galera, então Eu espero que vocês tenham gostado pra caramba Deixem um like, por favor, tem aqui embaixo no meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me segue lá que é nóis, demorou? Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço E tamo junto! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL